Vamos nessa! De brincar, de agradecer Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Tô vivo! Tô morto! Tô morto! Tô vivo! Está só! Você já brincou? De pular de corda Você já brincou? De amarelinha Ciranda, cirandinha, vamos abrir a roda Não fique de fora, venha pra sambar Chicotinho queimado, quem foi que escondeu? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Tô vivo! Tô morto! Tô morto! Tô vivo! Está só! Mas eu gosto é de brincar De abecer, abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, colado, colado com você Tô vivo! Tô morto! Tô morto! Tô vivo! Está só! Mas eu gosto é de brincar De abecer, abraço, um beijo colado, 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 colado Com você, abraço, um beijo colado, 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 colado Com você, abraço, um beijo colado, colado, colado Com você, abraço, um beijo colado, 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 colado Com você, tô vivo! Tô morto! Tô morto! Tô vivo! Está só! E a Carla Pérez amanhã aqui em Salvador com o seu balé. Não tem como concorrer para dançar. Só ficando estável.